Eu sou a curva na minha reta É nesse clima, gente, que a gente começa esse podcast de hoje Com música, esse astral maravilhoso Conversando com essa pessoa aqui que eu adoro A Recíproca é Vero É padrinho cultural desse café E esse é o tema dela Que dá nome à nossa festa É, olha, é 65, amigo? Isso, 65 Fazendo 65 anos Quase 50 de carreira aí Que eu comecei a compor muito cedo Vou falar sobre isso Olha, esse podcast, pra você que parou aí agora E viu a gente aqui nesse canal Que é dentro de um café Podcast Coffee Pub É uma cafeteria mesmo E a gente puxou as cortinas ali hoje Porque o motivo é muito especial É o padrinho cultural do Podcast Coffee Pub Uma das pessoas que eu tenho Uma imensa gratidão de chamar de amigo De ter perto tanto ele quanto os filhos E todos os artistas Todos envolvidos com a arte, com a região Linkados com essa Amazônia toda Mas, acima de tudo, são expressões de vez, de voz E eu acho que Neuber Uchoa É, assim, uma concepção total Cultural e regional desse lugar A gente tem muito carinho de receber ele aqui E de poder falar desse 65 de aniversário Com muita história pra contar Com muito envolvimento com essa Amazônia Com muito envolvimento com Roraima Com muito envolvimento com as questões regionais E esses dias eu fiquei muito emocionada, Neuber Eu tava lá no Mujica E alguém falou assim Todo mundo cantou e tudo E de repente você entrou E a pessoa falou É, Neuber Alguém gritou no meio, assim, da multidão Que é muito lindo, os ensaios Se você ainda não for, for e vá Alguém falou assim Começou a festa! Primeira festa, Neuber Uchoa E aquilo foi, assim, bem emocionante E ele começou a bater palmas e saltar Enfim, essa emoção você consegue passar E de uma forma muito inteligente Uma amiga minha que tava visitando aqui Falou assim Cara, ele atravessou todas as formas De falar de amor sobre essa região Então pra você que gosta de todos esses assuntos Dá um like aí Pra você que quer entender um pouquinho mais Do que vai ser a primeira festa Meia cinco Que é assim que a gente tá denominando Já compartilha com os amigos Convida mais pessoas Aproveita As mesas estão quase esgotadas A gente vai falar um pouquinho Sobre o aniversário de Neuber Uchoa hoje 65 anos Uma história com Roraima Uma história com Amazônia Uma história com todo esse pedaço De questões regionais Que a gente sabe o quanto é importante O quanto é influência pro nosso país E o quanto é representativo Eu tô falando tudo isso pra dizer assim Que eu sou tua fã de carteirinha Indo, vindo, voltando Você sente isso Você sabe disso Eu sinto isso E é uma coisa muito legal Eu acho bacana ouvir isso Eu vinha dizendo pra minha filha Filha, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço Que eu gosto de todos os momentos Eu gosto de carregar o... Eu não estou até ali do outro lado Filmando ali Eu gosto de bater foto Às vezes vejo a preocupação De umas pessoas ali Querendo chegar pra mim Eu faço uma questão de ir lá É, vou lá, né? E naquele dia você tava lá No cantinho da Mujica Alguém falou assim Mas é ele mesmo? Ele falou É ele mesmo E umas pessoas foram lá Eu adoro isso Eu acho que o maior respeito Que o artista deve ter É isso, né? Dar uma atenção total Pra quem alimenta A sua vida O seu sonho É uma caminhada, né? Meio assim É muito, querida Esse é o 33º show que eu faço Eu comecei a fazer esse show Quando eu fiz 33 anos Presta atenção Presta atenção nessa história Então, quer dizer Eu tô falando em 65 Geralmente tá com... Esse é o 33º show Eu só não fiz poucas vezes Quando eu tava fora daqui, né? Mas todas as vezes Fiz naquele shopping lá Antigo várias vezes No barzinho do Márcio Do Quixote, né? E em vários lugares No shopping No Boa Vista shopping No Boa Vista shopping Era No segundo piso, né? Fiz várias Embaixo da escada da subida Primeiro, né? Enfim É uma coisa bacana Que eu gosto de fazer Você gosta de reunir esses amigos, né? E você fez um lindo também Que eu lembro que tava todo mundo de branco Ali no Babazinho É Foi lindo também Eu gosto Porque, na verdade Isso faz parte Daquilo que eu te falei há pouco De gostar do que eu faço Compartilhar com meus amigos E com meus fãs Com meus amigos da imprensa Com o povo que tá ligado Com a minha arte Com o meu trabalho Sim Então, eu acho que é mais ou menos Eu tava até pensando De manhã cedo, né? Eu acho que isso se parece Com uma confra Né? Eu resolvi fazer a minha confra Há 33 anos, né? Reunir os meus amigos Os meus fãs Os jornalistas Que me dão força Comemorar esse sonho De fazer E eu acho bacana isso aí, né? Você tem uma dimensão Eu vou começar a te perguntar Você tem dimensão Dessa marca Neuber Uxô? Tenho Você já vê essa marca assim? Porque virou uma marca É, é claro que falta Mas eu tenho Você falou que alguém Falou outro dia pra ele Ele tava comentando Que alguém falava assim Que na época da casa do Neuber Ficou uma marca cultural E as pessoas falavam assim Ah, você já foi na casa do Neuber? Não, eu não fui na casa do Neuber Aí alguém falava assim Ah, você não foi? Você lá é um encontro de cultos De intelectuais De artistas De jornalistas Então era uma marca Dizer que tinha ido Na casa do Neuber Assim como Ser amigo do Neuber É uma marca A gente tem hoje Amigos em comuns Que estão fora do país Que estão no país Que estão em todos os lugares E são pessoas que amam Neuber Uxô E eu te pergunto isso O próprio Neuber Tem dimensão disso? Porque às vezes A gente Tem Sabe por quê? Porque eu sou seu amigo Então, na verdade Quem frequenta a minha casa São pessoas como você A gente tem o maior orgulho De dizer que é um público seleto Assim como aqui Esse lugarzinho mágico Estava dizendo para a Carolina Toda vez que eu venho aqui O negócio está mais lindo Mais mágico Mais mimoso Eu acho que essa coisa De primar pela estética Pelo olhar dos outros Na sua vida Nos seus passos É uma dádiva Sim Poucas pessoas têm Poucas pessoas gostam de receber E saber dividir E dividir E você durante a vida Dividiu família Dividiu amigos Dividiu letras Dividiu histórias A música Dividiu amor com as pessoas Eu sou um artista Que adoro o que eu faço Como eu te falei ainda agora O meu processo criativo Passa necessariamente Por esse compromisso De traduzir Eu gosto de dizer isso Eu canto Para traduzir O sentimento do meu povo Aí depois Aqui tem outras coisas Ele tem uma letra A gente vai conversando E a gente vai montando Aqui o raciocínio Da nossa conversa Porque daqui a pouco O convite para ele Fazer uns agradecimentos Ele não gosta muito não Mas a Carol já me deu Um bisu E a gente vai fazer Uns agradecimentos Porque esse evento Ele é aberto ao público Algumas pessoas hoje Foi hoje e ontem Eu fiz uma divulgação E as pessoas falaram assim Ah é fechado Eu disse não É aberto ao público Ele faz essa festa aberta Ele comemora com todo mundo E deixa muito claro Que você pode inclusive Colaborar com esse processo Hoje A casa do Neuber Não está aberta A gente está fazendo E já vem há algum tempo Sempre foi meio que assim Fazendo em vários lugares Dentro da pandemia A gente fechou E as pessoas perguntam muito Teve aí uma situação De abrir a casa do Neuber A gente entende isso Eu vou falar por mim Eu entendo isso como algo Que não seria Eu acho que o maior compromisso Que Roraima poderia ter Com esse artista Se interpretasse O quanto é importante Uma casa artística Com o nome de um artista Que é dessa região Para esse próprio pedaço Para essa expressão cultural E a gente meio que debateu isso Com algumas situações De algum tempo Acabou não acontecendo Mas não significa que É algo fechado Pode acontecer Não é Não vai Pode acontecer Vai acontecer É que às vezes Olha, quanticamente já é Às vezes Às vezes a gente tem que Quanticamente já é Às vezes a gente tem que Dar um passo para trás Para ganhar impulso Para dar sim Não, esse ano real Carol já falou ali Esse ano real É, não E a verdade é essa mesmo A gente Tem que ser Na verdade Acabou descobrindo Que a coisa tinha que Tinha que meter um freio Tinha muita coisa Para fazer também Esse próprio processo A minha carreira Também Eu tinha O processo de abrir a casa Eu tive que frear A minha carreira Porque para produzir os outros Eu tive que deixar De me produzir Então até o meu tempo De compositor Foi limitado Então eu acho que tudo Vem ao tempo E a hora De Deus E dos deuses Da música, é claro Mas esse ano A gente reabre Se Deus quiser Porque a casa Reabre bonitamente E eu falo sempre assim Olha É uma outra coisa É uma casa autoral É uma história com a arte Então a gente tem que Estar sempre ali Atualizando Nesse Line up Eu sempre falo Sobre isso A gente que é daqui Amo tanto As questões Do nosso estado Da nossa região E de todos os lugares Eu adoro descobrir Eu sou uma curiosa Eu gosto muito De conhecer cada cantinho Eu acho que a gente Relaxa como? A gente relaxa Indo nos lugares Que são daqui Então assim Essa deixa Para você que é empresário Para você que tem Empreendimentos Para você que Para você que lida Com questões de política social Para você que é funcionário Enfim As casas As mais variadas Não devem concorrer Entre si É onde a gente relaxa É onde a gente vai É onde a gente aposta Inclusive seja um investidor Cultural De um processo como esse Porque é interessante É inteligente Quanto mais melhor Carol fala ali do lado Vai ser aberto amanhã Nessa sexta-feira Amanhã a partir das 20 horas Nesta sexta Lá no Aloha Na Ville Roy Aqui perto E são 10 convidados Que vão subir ao palco comigo Mas vão ter muitos convidados Como a minha querida São 10 convidados Que vão fazer música Tem Zerbini Todo mundo De olhar que acolhe Está aqui os convidados Olha Minha filha já fez a cola Aqui pra mim Tem o Aroma Um querido amigo Das antigas 40 anos A gente é amigo Desde a adolescência O Alisson Que é um querido É um querido mesmo Começou junto com a gente A uns 13 anos de idade Sim Curumim é É espora mesmo Tem a Euterpe Que também é Grande artista Grande produto Roraimeira Da segunda geração Com certeza É a Euterpe Sim Consagrada A Euterpe fez toda a EF A Euterpe A Euterpe canta desde criança Cantou num coral infantil Cresceu com vocês ali Vendo a cena Olha a banda Garden O grupo Revela Tem pagode Tem rock Tem tudo A banda Garden Vai estar presente Vai estar Vai ter pagode Serginho Serginho Barros Também É um queridão Lindo O Líber Meu filho Tauan Os dois Maravilhosos E o Bodó Valorizado Que vai Que é essa cara Botar a cereja Em cima do nosso bolo É o dançante colado Ali né gente É mais ou menos isso Enfim A festa promete E mais informações Você acessa aí Arroba Neubero Show Oficial E pega Carol cuida da cena Carol show Cuida da cena É Mantenha todas as informações Lá no Neubero Show Mas olha só Queria dizer pra vocês o seguinte Que amanhã Nesta sexta É o aniversário Eu estarei lá Com esses amigos todos Também vou cantar Um repertório Bem variado Muita coisa bonita Um repertório De carnaval Que é o repertório Que eu canto Não mudica É festa gente É a primeira festa Das festas Inúmeras festas Que serão Das festas Lança 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 O calendário cultural Da cidade É A primeira festa É também Que lança O calendário cultural Da cidade Muito bem É o pontapé inicial Pro calendário cultural Dá pra tocar Areia Antes da língua Ah vamos tocar areia Até aqui Tudo bem Queria mesmo agradecer Põe uma pimenta Põe uma pimenta pra esquentar Areia Cunhã Areia Tem um curumi no meu cantar Areia Cunhã Areia Põe meu coração no tucupi Areia Cunhã Areia Tem um guaraná com açaí Areia Areia Gente Vocês estão com uma letra nova Que eu vi que é do Mujica É Uma música nova Que fala Os ensaios Eu vi que no último ensaio Você cobrou lá do pessoal Que tava na bateria Gente ó Presta atenção Porque é um ensaio Apesar de ter todo aquele clima de festa E tudo Mas ali é um ensaio Pro momento Da avenida E é uma música que eu fiz Pra homenagear Os pioneiros O povo Que criou esse bloco Que eu não tava Eu já entrei Eu achava que o bloco era você Não O bloco já tinha 5 anos Quando eles foram lá Uma vez o Neube Pegou e falou assim Nada disso aqui no café Eu Não Não é assim não Marleite Não Eles foram lá atrás de mim Há 5 anos atrás Pra gente fazer um carnaval independente E foi Pra queda Foi sensacional Esse Eu O O Eu acho que ele reverencia os blocos Ele vem no momento 2018 Por ali Ele lança lá na frente Nós entramos em 2017 Aí o Palavra lançou o Circuito Casa do Neube Circuito O Circuito Alternativo Casa do Neube Que todo mundo foi bem a caráter Fantasiado Foi muito legal Até hoje Há um Uma aparência No carnaval No carnaval diferente A gente curte um carnaval diferente Desse carnaval de rua Violento Que a gente conhece aí E o Mujica é Especialmente O bloco da diversidade Ali reina Absolutamente O que é diverso Sim É um bloco de todas as cores Todos os sabores De gente De todas as matizes Culturais Também Então lá a gente sabe Acomodar as diferenças E eu fiz essa música Exatamente pensando nisso Sim Se chama Gustavo Dá uma olhadinha Mujica Diversidade Mujica Aqui Pra ver Apenas Não Espera aí Deixa eu começar de novo É Aqui Pra ver No ensaio Então não ensaio Aqui Acima do Equador Também Pra comer Brincar Carnaval aqui em TV Com o corpo que me identifica Aproveitar que a tua toda hora grita É... Múdica, múdica, múdica Tem parabéns pra você Na liberdade que cantamos Pra viver Identidade, muita vontade Nesses dez anos de ilus e bem viver Nossa Senhora, diversidade Nossa linda bateria Nossa tal pluralidade Nossa Senhora, pluralidade Nossa linda bateria Nossa tal diversidade é Múdica Foi linda essa letra, né Carol? Essa letra ficou muito linda Uma expressão, eu vi a vibração das pessoas no dia lá A apresentação do Múdica Foi muito... o ensaio na verdade Os ensaios estão ocorrendo nos domingos Sempre o encontro Esse é o último, inclusive Isso E os múdiqueiros todos foram fantasiados A caráter É clima mesmo de carnaval É uma formatação carnavalesca já E a gente sabe o quanto é importante Reunir, ensaiar, criar toda essa cena Pro próprio bloco se manter na avenida Porque esse bloco é um bloco que na avenida ele é gratuito Ele é aberto Não tem corda, não tem nada A cara não entra Como quiser Enfim Bacana Esperamos vocês amanhã Nesta sexta, né? Aqui minha filha acaba de passar Beijos pro Jorge, pra Leca, pro Hugo, Gabi A banda, todo mundo Os pioneiros, né? Jaiminho Brasil Bebeco Mestre Amaura Isso, Mestre Amaura O Rotter lá O Silvio Rotter Todo mundo, né? O pessoal da diretoria Que teve a ideia de criar esse bloco Com essa alegria toda Os parabéns, né? Os meus parabéns Os parabéns da minha família toda Ah, boa alegria Gente, a madrinha é um escândalo de vida De presença, de simpatia Um beijo só de especial pra você E a bateria, que é uma coisa dos populares Olha, eu só não fui pro primeiro ensaio Mas eu vou pra todos Eu vibro em cada momento Porque eu acho que é uma expressão nossa Tenho certeza que o Mujica ainda vai dar muito o que falar Por essa cena que ele realmente deu essa condição De as pessoas se identificarem com as músicas Da nossa região Com o nosso local Enfim Esse é o diferencial, né? Isso, isso E pra você eu só desejo Tudo de melhor Obrigado, querido Muitos aniversários Muito obrigado Você sabe Você sabe desse amor platônico Que eu tenho por você Desse carinho que eu tenho por você E da pessoa especial que você é pra mim Pro meu filho Pra esse lugar De quantos abraços Massa Que você trouxe aqui nessa casa Com as pessoas maravilhosas Que você trouxe aqui E a gente sabe o quanto você acredita E eu acho assim Que tinha que ter Na minha concepção Medicações com o nome Neuber Uxoa De contragotas Pra as pessoas colocarem assim Vamos tomar um pouquinho de Neuber Aqui pra ficar mais Mais pra cima Ter mais crença Ter mais crença na região No lugar e nas pessoas Porque ele é isso É uma expressão de amor Uma expressão De encanto com esse local De encanto com essa região E traduz isso em música Eu acho que não tem uma forma Mais bonita e mais poética De dizer Eu te amo Eu te quero bem Eu acredito nisso Acredita também Vem junto É mais ou menos isso Que as letras falam Em cada ponto Em cada poesia Dedicou isso com a família Com as pessoas que acompanham Então assim Se você tem um pouco De dimensão Do quanto a região É a expressão Aqui ó Meia cinco amanhã Primeira festa Obrigado querida Eu vou encerrar Minha participação Cantando Por favor Pra ela Por favor Agradecer Todo esse carinho E dizer que é isso aí Eu tô à disposição Sempre tô aqui Gustavo querido Na técnica Sim Eduane ali do outro lado Eduane lá do outro lado Atrás ali Fazendo as coisas Valeu Gustavo Obrigado Obrigado o pessoal aí Que tá aí Por trás das câmeras Pessoal do podcast Coffee Club Obrigado galera Beijo minha querida Beijo pra você Muita saúde Muita luz sempre Multiplique Mire contra gotas Muito prazer Estou aqui pra dizer Que canto pra minha aldeia Sou parte da teia Da aranha solta Como o rio que me banha E que te manha É pergunto o mesmo Trigo Eu sou o rio da tribo E posso até fecundar Meu chibé com carne Seca te provoca Minha damorida Queimente em sopa Deu café na rede Me capetiana Tua teia Tua teia Tua teia Muito prazer Até o próximo episódio Que bom pra você Que massa Tua teia